Hoje, tem show no Lequebec. Com vocês, essa banda que vai fazer a gente ter uma volta ao passado. Essa banda supimpa que tem um vocalista que é um pão. Só que o Tito anda meio insatisfeito com o comportamento da galera. Ah, vocês vão continuar filmando isso mesmo? Alguém aqui tava realmente escutando o que a gente tava tocando? Não, não. Tenho certeza que não. Ih... O que tá acontecendo? Fala comigo, irmão. Malhação. Vidas Brasileiras.